Ainda vi que eu achei um banheiro É, meu irmão Tem alguém aí, é? É aqui, é aqui, eu acho que é aqui, pô É qualquer banheiro, não é aqui não? Será que é aqui na frente, ó Cheguei aqui mais uma vez, aqui no centro do Recife Mas rapaz, hoje o cego tá diferente, viu? E pra você que chegou agora, já se inscreve no canal Aqui nesse botãozinho vermelho que tá abaixo Deixa teu like, fortalece Também vai no meu Instagram, que é o primeiro link que tá na descrição aí E segue lá pra dar a sugestão também de pegadinha, beleza? Então é isso aí, mais uma resenha, vamos embora? Pô! Seja de brincadeira, pô, eu quero mijar Não, pô, pera aí, eu vou mijar, véi Eu vou mijar Vocês tão querendo tirar onda com a minha cara Eu sou cego, pô Me ajuda aqui, pelo menos, eu ir embora Me ajuda aqui, namoral Namoral, ajuda aqui Será que o banheiro público era aqui, pô? Não, aqui não é o banheiro público Me ajuda aqui, rapidinho, namoral, que eu ir embora Segura aqui, meu Nem minhas tocas, ninguém pode me ajudar a apertar Tô triste, véi Eu tô triste, filho Me ajuda aqui, namoral, pelo menos aqui Sério que era aqui, véi Será que me enganaram? Tu tá me enganando, né? Não, em frente, claro Não, pô, tu tá me enganando Eu vou mijar aqui, porque tu quer que eu mije aqui, não? Por quê? Tu quer deixar me enganar? É a ótica, amigo É a ótica aqui? Ah, é Sério que era aqui na frente? Não, não Certeza? Certeza Olha aqui a vitrine, ó Tá, deixa eu tocar É quebrar É vitrine mesmo, né, véi? É Então quer dizer que é errado, deixa eu ajeitar aqui, viu? Tô enxergando, é nada Obrigado, viu? Não, eu vou fechar aqui, eu vou fechar aqui Eu tô com dificuldade Ei, tem como só fechar aqui, não, pô É rapidão, é rapidão Oi? É rapidão, só pra fechar o... Só o que é aqui? Só o cinto, só o cinto Tá bom, é que é um povo louco Obrigado, viu? Nada Obrigado Eu não sei o que é de amanhã Apoi, me ajuda aqui, fecha aqui, então Não, não, eu vou fechar a porra pra lá Fecha aqui, fecha aqui, na moral Tu tá onde? Tu tá onde? Vem cá, tu tá aqui, né? Tô aqui, mas aqui não é banheiro, não Tu tá me enganando, né? Essa é o máximo Tu tá onde? Tu tá aqui, é? Aqui Aqui? Aqui Toca em mim aí pra eu ver Ah, tu tá aqui Tá vacinado Coloquei, oxe, coloquei Oxe, é tudo de novo, velho Eu ia pensar que eu ia mijar aqui, ó Tchau 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 Tchau